Três novos decretos. O primeiro é sobre a flexibilização da circulação de pessoas nas vias públicas do município por tempo indeterminado, das 23 às 6 horas. O toque de recolher, então, nós ampliamos ele em uma hora, antes era até as 22, agora até as 23 horas, até porque houve uma flexibilização de horários de alguns estabelecimentos. O toque de recolher acompanha, então, a partir das 23 horas, todo mundo deve voltar para as suas residências, evitar os aglomeros também nas residências, porque o fato de estar em casa não permite também que tenha aglomeração ou festas, então, às 23 horas tem que encerrar todas essas atividades. O segundo decreto é sobre o feriado do dia 12. Por conta da data, as crianças poderão frequentar lojas de artigos infantis, do dia 2 ao dia 12 de outubro, mas seguindo todos os protocolos de segurança. Os protocolos de segurança é o que vale para tudo, né? Uso de máscaras a partir da idade permitida, uso de álcool e também os locais, né? Esse cuidado do local que vai receber essas crianças, eles também têm um protocolo a seguir, né? O quantitativo de pessoas que circula dentro dos espaços. Já o terceiro altera horários de funcionamento para restaurantes, lanchonetes, panificadoras, sorveterias, lojas de conveniência e delivery até às 23 horas, de segunda a domingo. Supermercados e mercearias, de segunda a domingo. Clubes, associações recreativas e afins, áreas comuns, playgrounds, salões de festas, academias em condomínios, poderão voltar com suas atividades, mediante autorização de funcionamento. Todos têm que fazer solicitação, todos vão passar por uma fiscalização, uma visita da vigilância, para que nós possamos conhecer o espaço, saber de que forma ele vai ser, não é tudo igual para todos, né? Para a gente poder dividir com eles também como que vai funcionar, né? A cada tempo vai uma família com tantas crianças, vai permanecer por quanto tempo, né? Então, não é todos os espaços e nem tudo da mesma forma, né? E a gente vai fazer essa fiscalização, tanto a Secretaria de Esportes, quanto a Vigilância e a Secretaria de Saúde vão estar alerta. Então, se não tiver autorização, vai receber multa, né? Então, é só mediante protocolo e autorização da Secretaria.